Olha que bacana. A minha ameia tá... Não tá nem aparecendo, Rodolfo. Deixa ele quieto. Ainda bem que tem o Rodolfo aqui, ó. Ainda bem que tem o Rodolfo. É horrível quando aparece a metade da canela na canela. Não, gente, ele tem esse jeitinho dele, ó. E agora que eu vi que eu tô com uma ameia azul e outra preta. É! Agora que eu vi... Olha aqui! Agora que eu vi... Ah, é assim mesmo. Pior que é, gente. É? Uma da mais as outras. Na TV tá igual, na TV tá igual, não tem problema. Mas em casa tava tudo preto. É, tá tudo certo, gente. Tudo preto. Ele tem esse jeitinho assim, ó. Ele é exatamente assim. As pessoas me perguntam muito. Ah, mas como é que...